Like, like, like! Se inscreve! HUH!!! Não!!! Ele é nosso por direito! Meu piru..não! Ué, mas ainda é abril? Não, é mais assustador. Ah, é verdade! Ah, docinho, é a época de dar doce. Não ligo. Você vai encarar as consequenciais! Se truste! Corre! Corre! Ahmmm... Bebê. Esses aí são os membros do canal. Muito obrigado por participar e fazer esses vídeos realidade. É nóis!